Fator de queda no Alpinismo Industrial. Como calcular e garantir a segurança? Fala Alpinistas, sejam bem-vindos ao Clube do Rapel. Meu nome é Paulo Reis, eu sou Alpinista Industrial e hoje vamos falar sobre um tema importante para quem trabalha em altura, o uso do trava-quedas e o fator de queda no Alpinismo Industrial. Bom, se você é um Alpinista Industrial ou tem interesse nessa área, fique atento às informações que vou compartilhar que podem salvar vidas, tudo bem? Bom, bora lá. O Alpinismo Industrial também é conhecido como trabalho em altura. É uma atividade desafiadora e envolve manutenção, inspeção e reparos em locais de difícil acesso. E é claro, a segurança é uma prioridade absoluta nesse tipo de trabalho. E é aí que entra o trava-quedas, esse amigo nosso aqui. O trava-quedas é um dispositivo de segurança essencial. Ele é projetado para interromper uma queda livre em caso de acidentes em alturas. O trava-quedas metálico ou plástico contém um mecanismo de frenagem que permite que a corda deslize livremente durante o trabalho. Mas instantaneamente, em caso de quedas, lembre-se, usar o trava-quedas de forma corretamente é fundamental para a sua segurança. Bom, no nosso sistema IRATA, amplamente conhecido, internacionalmente conhecido, o uso do trava-quedas é obrigatório. Além disso, é importante considerar o fator de queda. Bom, mas aí você me pergunta, o que é fator de queda? O fator de queda é uma medida de segurança que leva em conta a distância entre o ponto de ancoragem e o ponto que o trava-quedas é fixado na corda de segurança. Bom, como que a gente faz para calcular? Ele é calculado dividindo-se a distância de queda livre pela quantidade de corda disponível para absorver a queda. Quanto menor o fator de queda, menor o risco de lesões graves. Deu para entender dessa forma aí? Bom, vamos lá. No sistema IRATA, ele é recomendado que o fator de queda seja igual ou inferior a 1. Isso significa que, em caso de queda, a distância percorrida até a parada deve ser igual a menor que a distância da queda livre. Para garantir um fator de queda adequado, é necessário posicionar corretamente o ponto de ancoragem e ajustar a quantidade de corda disponível para absorver a queda. Acho que dessa forma deu para você entender melhor. Concluindo, em resumo, o uso do trava-quedas e a consideração do fator de queda são fundamentais para garantir a segurança dos alpinistas industriais. Ao seguir normas, práticas recomendadas pelo sistema IRATA, podemos prevenir acidentes e proteger vidas dos profissionais que trabalham à altura, assim como eu. Bom, aqui eu tenho um trava-quedas, vou demonstrar um pouco para vocês. Dentro aqui, eu tenho um absorvedor de impacto, que absorve o nosso impacto em caso de queda. E aqui está o corpo do nosso trava-quedas. Você vê que tem essa cordinha aqui, que você apenas puxa essa cordinha para baixo aqui e o trava-quedas vem descendo lentamente, sem dificuldade nenhuma. Em caso de uma queda, você automaticamente solta essa cordinha e o trava-quedas abre esse absorvedor de impacto e você vê que ele trava na corda, entendeu? Então, muito fácil o manuseio, mas você tem que trabalhar com ele sempre acima do ombro. O corpo do trava-quedas aqui, o ideal é que ele esteja sempre acima do ombro. Então, lembre-se, sempre de usar o trava-quedas corretamente, inspecionar regularmente os equipamentos de segurança e manter-se atualizado com as melhores práticas da indústria. Sua segurança é prioridade número 1, sempre vai ser. Então, eu espero que tenha gostado desse vídeo hoje. Se você achou essas informações úteis, deixe seu like aí, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no nosso canal para mais conteúdo sobre segurança no alpinismo industrial. Até a próxima e lembre-se, mantenha-se seguro, aproveite sua atividade em altura e a gente se vê no próximo Clube do Rapel. Clube do Rapel